Música Nós abrimos este fundo em teu nome, ó Jesus Cristo Ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto Ousaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado Com costura, sinuzelante, pra ouvir o que nos foi dado Nós manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo E o peito, um fogo na água e enxuga também o branco Nosso Pai nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo Vem, seus filhos, vem abrigados